A CIDADE NO BRASIL Rappers que viram bandidos quando se digam os mais os produtos Eu estou no ars do meu rap e liricamente desloco a órbita da terra sempre que eu faço mic check Lance, since back in the days partilham galas de que a tempo lá no bar com intelectuais e fora da lei Alouque sei quais são os moves, quais são as dicas, mas nunca rimo sobre isso porque aí seria shibaria mano Choro outra vida, noutro mundo tipo Kali, atrás do cash pra cumprir as minhas noobs e as embalem DJ Scotch, Dwayne Wade e Lebron, o som continua bom como a cao no flash não De Nova Gaia, Odivela City, big up a todos Warriors Renda em tempo de crítica, DJ Scotch, Dwayne Wade e Lebron, o som continua bom como a cao no flash não De Nova Gaia, Odivela City, big up a todos Warriors Vocês já sabem quem é, o filho prodigal de Velas, Lancelot, o pai do bebê e nunca paro de bebê Pra afogar as minhas mágoas, mergulho os meus pensamentos nas cataratas do Niacar e tudo O vento leva, contudo o tempo relembra-me dos meus primórdios que eu sei na cave do Omega A memória escorrega, mas a atitude mantém-se livre com um sorriso pra todos que sabem o que é feito de mim Hoje, o círculo é restrito, o círculo convicto e protegido com o que é falar que chamo de Jesus Cristo Conflitos passam ao meu lado por mais que te rito ou falo do meu filho constantemente Porque eu sou um pai babado, mano, tá calado se não tens nada pra dizer Continuo a falar de crimes que nunca devíamos cometer e quando o assunto foi R.A.P. Vem ter comigo que eu mostro a diferença entre o MC e o Wannabe e o Menteoso DJ Scott, Dwayne Wade e Lebron, o som continua bom como a cao no flash não De Nova Gaia, Odivela City, big up a todos Warriors Nova Gaia, grande porta até Odivela City, meu domicílio é o Alfa Pendular, mano Big up a todos os manos, guerreiros em tempo de crise, continuem nas trincheiras firmes Beware Jack, Kid MC, Gorgie, pisau, mafiosa, li, li O nosso doutor tá sempre a div, DJ Scott You bout to fuck it up like this I never need no gimmicks and shit to get me over, get me over, get me over, get me over